Minha사가ote de Peña Vai voar no Alemão O seu chão de ferro Cália Fista A barra da camisina está na minha cama A barra da camisina está na minha cama A barra da camisina está na minha cama Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.